Olha aí galera, tem aqui acidente na estrada, olha aí Olha aí, tá passando devagarzinho Olha só Caraca mano, os carros pegou fogo, olha aí Ô louco hein, acidente feio aqui na rodovia, vai vendo Tem até equipe da emergência aqui já no local Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, sendo aqui no canal mais uma gameplay E hoje trazendo pra vocês, né, Bans Simulator Ultimate Vocês conhecem esse jogo? Bom, eu tenho certeza que a maioria sim conhece esse jogo, né, porque ele foi um grande sucesso Te ficou aí, né, entre os jogos mais baixados da categoria simulação Chegando até a pegar o segundo lugar lá na Google Play dos jogos mais baixados Galera, não é à toa que esse jogo foi um mega sucesso, né Realmente é um jogo muito bom, o melhor jogo, né, de ônibus simulador aí lançado ultimamente na Play Store E é um game, galera, bem completo Se você não assistiu ainda aqui no canal, as outras gameplays desse jogo aqui Assistam aí, beleza? Que eu fiz até um tutorial É, ensinando como a jogar, como a comprar novos ônibus, novas rotas, enfim Tem um tutorialzinho bem legal Então estamos aqui no Terminal Rodoviário Comprei mais um ônibus, ó Nosso novo ônibus aqui no jogo O modelo da mão Olha só que legal, já tem alguns passageiros aqui conversando, olha só Mano, que cara ali tá precisando fazer a dieta Olha a cara dele, tá até larga Olha aí, ó, então nosso novo ônibus aqui na empresa, ó, adquirido Top demais, ó Vamos então tá pegando aqui os passageiros Olha só que cenário bonito esse da Rodoviária A gente tá num mapa totalmente diferente Então a gente tem esse cenário aqui, ó, bem bonito É claro, também escutando uma musiquinha com o sistema de rádio, ó Que você pode tá vindo aqui E tá colocando uma musiquinha pra você tá curtindo durante a viagem Vamos tá parando o ônibus aqui na vaga 7, ó Pra gente pegar os nossos passageiros E assim começar a viagem Esse jogo, galera, ele é bem legal Que ele possui oficina É, vários ônibus, é pra você estar escolhendo Lá no menu tem muitos ônibus bacanas, é Dos mais novos aos ônibus mais antigos E tem a oficina, né Que você pode modificar aí várias coisas do seu ônibus Nossa, ainda não deu Calma aí, deixa eu dar um ré Aí, ó Deixa eu tá estacionando aqui Tem que estacionar com perfeição, ó Senão não vai Olha essas rodas, ó Essa calota, né Com essas pontas, ó Ficou muito bacana Então vamos aqui abrir a bagagem, né Primeiramente A porta aqui da frente, ó E esperar os passageiros embarcando O ônibus também possui uma porta traseira Olha só Então tem aqui as duas portas Que vocês podem tá abrindo, né E deixando aí simulado Vamos tá ligando então o ar-condicionado A multimídia, né Pros passageiros já terem ali um confortozinho Posso fechar aqui a bagagem? Ou não, tem que esperar Tem que esperar os passageiros embarcarem, ó Senão não tem como Então os passageiros já foram embarcados Todos os bilhetes foram vendidos Excelente Já fechamos aqui as portas Engatando a ré E vamos tá saindo Olha só o interiorzão dele Que bonito, ó Show de bola, né Tem um GPS ali no próprio painel As mãos do motorista ao volante Tem a regulagem também aqui, ó Que você pode tá regulando a altura, ó Deixando mais ou menos assim Pra ficar bom Tem a opçãozinha que some os comandos, ó Sumiu aqui os comandos Fica melhor Pra gente guiar aqui o ônibus E vamos que vamos, galera Pegar aqui a estrada Né, num trecho totalmente novo E esse game, galera Ele foi lançado há pouco tempo Já teve aí algumas atualizações O que veio nessas atualizações aí? Primeiramente, né A primeira atualização que eles tiveram Foi correções de bugs E melhorias no jogo O pessoal corrigiu os bugs que tinha, né Bugs no mapa Bugs também Nos próprios ônibus Então eles corrigiram isso daí E eles melhoraram Deixa eu tá só acendendo aqui os faróis, ó Beleza, ó Aqui, beleza Então eles também melhoraram A questão do desempenho do jogo, né Deram uma leve otimizada, né Algumas coisas aí foram otimizadas Pra tá melhorando o desempenho Mas é um jogo bem leve E a outra atualização, né Que foi a mais importante É o que que eles fizeram? Eles mexeram aí na parte da Digamos assim De você ganhar dinheiro aqui do jogo Da dinâmica do jogo Eles aumentaram, né O valor das passagens Que você recebe a cada viagem E diminuíram os custos Por exemplo, os custos dos ônibus Os custos também que você tem durante a viagem Então você ganha dinheiro Mais facilidade, né Mais praticidade Ao você ganhar dinheiro aqui no jogo Porque antes demorava Demorava mais Enfim, olha a ladeira, galera Olha a ladeira que a gente tá descendo, ó Até segurando aqui nos freios Porque, ó Olha essa ladeira, cara Bem da hora O cenário aqui também tá bem bonito Ainda mais agora que tá com o clima Assim de Serração bem baixinho, ó Tá bem legal a gente tá jogando Agora a gente subiu Agora até que A gente desceu na verdade Agora vamos subir, ó Vamos acelerar aqui nosso ônibus, ó Um man novinho Vamos que vamos acelerar Ver se sobe, ó Então assim, né, pessoal Depois que o jogo teve todas essas modificações Melhorou bastante, né Principalmente a questão de você ganhar dinheiro aqui no jogo Eu achei que foi uma boa eles terem reajustado os valores Aqui das passagens Os valores aqui também Dos próprios Que você ganha, né O dinheiro aqui nas viagens Eles reajustaram Então você ganha dinheiro com mais facilidade Sendo assim, né Mais rápido aí De você tá conseguindo Trocar de ônibus Trocar o ônibus Comprar novos ônibus Ou modificando eles Lá na oficina Essa viagem vai ser uma viagem Mais curtinha Que eu peguei, ó Só trazendo pra vocês aqui Algumas novidades Pode ser baixando o jogo A versão dele atualizada É só seguir o link Na descrição do vídeo, beleza O game tá disponível De graça Gratuitamente Com toda essa Qualidade Que vocês podem tá vendo O mais legal do jogo É que ele é um game Bem completinho É, já tá servindo aqui A refeição eu acabei esquecendo Olha aí galera Tem aqui acidente na estrada Olha aí Olha aí Tá passando devagarzinho Olha só Caraca, mano Os carros pegou fogo Olha aí Ô louco, hein Acidente feio aqui na rodovia Vai vendo Tem até equipe da emergência Aqui já no local E é isso aí A gente vai prosseguindo Olha só como esse ônibus Tá bonito, ó Essas rodonas assim, né Com esses cromados Chamou bastante atenção Apesar, né galera De ser um jogo gringo Um jogo gringo aí Mas é um jogo, cara De excelente qualidade Ótima qualidade E o melhor de tudo Que é um game Bem completinho Como eu disse pra vocês Então vale a pena Se você quer realmente Um jogo que simula Um game mais atual Mais moderno Esse jogo aqui É o ideal Caraca, mano Olha só os eventos Aleatórios na rodovia Antes era acidente Agora tem obras, cara Olha que legal, mano Outro destaque do jogo Também são isso aqui Todo momento Você vê ali um acidente Você vê uma obra Olha só Tem toda a animaçãozinha Da reta escavadeira Trabalhando mesmo Olha aí, ó Que legal Deixa eu estar alterando Aqui a opção de câmera Se liga Olha aí, galera Bacana o jogo Vale a pena Vale a pena você deixar O seu joinha Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Pra você ter acesso A conteúdo bacana Exclusivo do mundo Do Android Eu acho que não vai ter Mais nada não Depois de um acidente De uma obra Eu acho que não vai ter Mais nada É só a gente conseguir Acelerando aqui O nosso ônibus Com esse clima Bem legal De De serração Bem baixinha Escutando, é claro A rádiozinha Que vocês podem ver Que a rádio está ligada Que você tem aqui Várias estações diferentes Vários canais diferentes De música Que você pode estar aí Escutando Os passageiros reclamam A todo momento Como vocês podem ver A satisfação aqui Não está tão legal Mas é isso aí Olha a buzina do ônibus Se liga Bem legal Nossa, os caras A todo momento Estão reclamando Tem até uma vaquinha Na estrada ali A todo momento Estão reclamando Da velocidade Mas se você andar devagar Reclama Se andar muito rápido Também reclama Aí complica Mais uma autopista Dessa aqui É só acelerar Amigão Apesar que a gente Já está chegando Como eu disse A viagem vai ser bem curtinha Não é uma viagem longa Olha É, a todo momento Reclamam da velocidade Então vou tentar Andar ali A 100 Mais ou menos 100 por hora Como está marcando Ali no painel É, isso mesmo 90, 80 90 por hora Vai ser uma velocidade Boa aí Para os perseguidos Não reclamarem Nem tanto assim Eu ia até fazer Uma parada aqui Até um ponto De parada Mas eu acho Que eu vou prosseguir Porque como a gente Já está chegando Ao nosso A rodoviária Então é melhor A gente prosseguir Do que a gente Efetuar a parada Ali, ó Mas dá para a gente Também fazer uma parada Ali na lanchonete Mas como a gente Já está chegando Faltando apenas 30 km 70 km Vai ser bem rápido Para a gente concluir Essa viagem O mais breve possível Só que a gente Tem que ir um pouco Mais devagar Porque a todo momento Os passageiros Estão reclamando Ali Que a gente Está acelerando Demais Exit right Ah, galera Em breve Vamos ter aqui O país Brasil, cara Vai ter o país Aqui do Brasil Aqui no jogo Provavelmente As cidades Vão ser Rio de Janeiro Óbvio Talvez São Paulo Algumas cidades Assim, né Porque aqui no jogo Tem os países E as cidades Então Rio de Janeiro Com certeza Vai ter Juntamente Com alguma Cidade brasileira Provavelmente O Rio de Janeiro Claro Óbvio Parando a sinaleira Vamos seguir Essas rodas Estão demais Olha só Elas tem Uma ponta Coromada Assim, ó Ficou bem legal São acessórios Gringos Mas que deixam O ônibus Bem implementado Fica bem legal Olha também O gráfico Durante a noite Que bonito Se você tem Um celular bom Que possa rodar Tudo no Ultra Olha aí Durante a noite Como fica bonito Aqui o jogo Ó Sensacional Não perde Tanta qualidade Gráfica Assim mesmo Durante a noite Eita Combustível Tá quase Chegando Na reserva Mas vamos Que vamos Continua Aí isso é Já estamos quase Chegando É como eu falei Já nos outros Vídeos Eu gravei Desse game Uma pena Que as rodoviárias Não são dentro Das cidades Ficaria Muito mais Interessante Porque As rodoviárias Fora da cidade Fica uma coisa Sem graça Então O que faltaria Nesse jogo Rodoviárias Dentro das cidades Que você pode Estar circulando Dentro das cidades E também Faltaria Melhorar Obviamente A física do jogo E tá indo Um pouquinho ruim Não tá totalmente Boa A jogabilidade Que tá um pouquinho Ruim devido A física A má física Do jogo Então eles deveriam Arrumar A física Na jogabilidade E também Deveriam arrumar Aí Eita Freia 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 No terminal E olha lá Nossa empresa O nome da nossa empresa Rodrigo Gamer Tá vendo E tem as outras Que o pessoal Criaram Muito da hora Isso daí Tem as animações Dos passageiros Na rodoviária Então fica legal O jogo tem Cenário bonito Tem coisa Pra implementar E deixar o jogo Mais da hora Então a gente chegando Aqui no nosso próprio terminal Só que tem que acertar Aqui o ônibus Vamos acertar Aqui rapidão Aí Chegamos Aqui Ao nosso terminal Olha só Show Vamos então Tá abrindo Aqui Apesar das texturas Bugando ali Tá de boa Esse é o relatório Da viagem Foi bom Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Pra estar baixando O jogo atualizado É só seguir O link Tá na descrição Do vídeo Bom Até a próxima E tchau